Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Camus, adestradora de cães desde 2005 e você está no canal da Cão em Foco Educação, bem-vindo... Cão em Foco Educação Canina! E hoje nós vamos falar sobre os Dobermans. Você acha essa raça bonita? São esbeltos, lindos e imponentes? Pois é, venha conhecer mais sobre eles, depois da vinheta! Esse é um dos raros cães que combinam elegância com imponência. O Doberman surgiu na Alemanha em torno de 1890 por Louis Doberman, que era um cobrador de impostos, que queria um cão ideal para acompanhá-lo e protegê-lo nas suas viagens. Os primeiros Dobermans eram bem diferentes do atual. Porém, após a morte de Louis Doberman, outros criadores continuaram a trabalhar na raça. Goyler foi um dos primeiros criadores que começou a refinar a raça a partir da aparência corporal e da espessura. Ele começou a se concentrar mais na elegância da raça como importante característica. Atualmente, o Doberman tem de 63 a 72 centímetros de altura na cernelha e pesa entre 32 e 45 quilos. Essas medidas incluem fêmeas e machos. É um cão de aparência musculosa, ao mesmo tempo leve e ágil. De caminhar elegante. Possui feições sérias e imponentes. Geralmente, costuma assustar as pessoas. Atualmente, houveram mudanças no padrão da raça aqui no Brasil, referente ao corte de rabos e orelhas. Ambos devem ser deixados ao natural e nunca cortados. O link para o padrão da raça oficial está na descrição do vídeo. Porém, a maioria das fotos desse vídeo é de um cão específico, de fora do Brasil. Não se importe com isso, o cão continua lindo e imponente com as orelhas naturais. O Doberman é criado em duas variedades de cor. Preto ou marrom, com marcações vermelho e ferrugem, claramente definidas. Essas são as cores reconhecidas da raça. Porém, também podemos encontrar as cores azul, que seria um cinza escuro, e albino. Só que essas cores não são reconhecidas no padrão. E agora vamos falar de comportamento. Essa raça tem um problema genético, onde a caixa crâniana é menor do que o cérebro, ocasionando compressões e fortes dores de cabeça, que levam o Doberman a atacar seus donos do nada. É óbvio que essa informação não passa de um mito. O Doberman, na verdade, é um dos cães mais leais existentes. Um ótimo cachorro de trabalho e companhia. É utilizado na polícia em diversas funções, inclusive buscas e resgate de pessoas que sofreram acidentes. Uma curiosidade aqui, no dia 11 de setembro, quando as torres gêmeas foram atacadas, muitos cães dessa raça foram utilizados para encontrar as pessoas soterradas. Ele também é utilizado muito pelas pessoas, como protetor residencial ou territorial, protetor pessoal, cão guia de pessoas com deficiência e cão de companhia. Então ele é um cachorro muito versátil, muito leal, que você pode ter vários planos para ele. Não é um cão que convive bem sozinho no quintal. Na verdade, é o contrário. Ele precisa estar com as pessoas. Inclusive, é um cão que se adapta bem em apartamentos se as suas necessidades energéticas forem saciadas corretamente. Gosta de estar junto com a família e se dar bem com crianças. Mas, como sempre, o convívio entre criança e cachorro deve ser supervisionado, principalmente por ser uma raça forte que pode machucar sem querer o seu filho. A criança também sempre precisa aprender a respeitar o cachorro. O Doberman deve ser socializado com outros cães e pessoas. Trata-se de um cão de guarda, exclusivamente criado para essa função. Precisa aprender que as visitas são bem-vindas. Com outros cães, ele deve ser acostumado desde novinho. Se for bem educado, tende a se dar bem com eles e, inclusive, outros animais, como gatos, pássaros. No adestramento, o Doberman se destaca como um dos melhores. Ocupa a quinta posição no ranking de obediência canina. É extremamente rápido para aprender comandos. Um desperdício não treinar esse cão e não aproveitar suas aptidões naturais. O adestramento é muito importante, até porque mantém a mente sempre trabalhando. Além disso, por se tratar de um cão de personalidade forte, não é indicado para tutores inexperientes, principalmente sem adestramento. Muita gente vê esse cachorro e acha que é necessário utilizar de força para mostrar quem manda. Porém, no caso do Doberman, ele é um cão muito sensível. O melhor sistema para se educar essa raça é utilizando um sistema positivo de treino, pois apesar de ter a personalidade forte, ele é um cão sensível. Subjugá-lo através da força faz com que ele perca sua autoconfiança e estrague o seu grande potencial para guarda e proteção. E um cão medroso não é bom para ninguém. O cão medroso são os maiores mordedores no mundo canino. Trate com respeito o seu Doberman. Mesmo ele sendo um cão imponente, ele precisa de respeito e precisa que você mostre para ele e que vale a pena obedecer porque ele ganha com isso. Por se tratar de um cão de trabalho, essa raça tem bastante energia física e mental. Não é um cão sedentário independente que gosta de viver dormindo no sofá e que nem percebe que o dono saiu. Pelo contrário, é um cão muito carente que precisa de atenção. Ficar o dia inteiro entediado resultará em destruição e ansiedade de separação. Precisa de passeios diários. O ideal são duas vezes por dia. Não apenas uma voltinha no quarteirão. É uma caminhada longa de 40 minutos por aí. E o adestramento ajuda a manter a mente do cão em atividade. Então ajuda a equilibrar a energia mental. Esse cão adora correr. Levá-lo numa área protegida e soltar para que ele corra, jogar bolinha ou correr com ele a pé ou de bicicleta ajuda a torná-lo muito mais feliz. Desafios feitos com enriquecimento ambiental, atividades mentais são muito importantes para equilibrar esse cão. Principalmente se o espaço que ele vive é muito pequeno. Os cuidados com essa raça não são muito difíceis. Além do que já foi explicado aqui. Não é uma raça que tem cheiro forte. Os banhos não precisam ser muito frequentes. Um banho mensal já é o suficiente. Escovação dos dentes é sempre encorajada em qualquer raça de duas a três vezes na semana. A escovação da pelagem ajuda a manter o cachorro limpo. E com a pelagem brilhante, que é a coisa mais linda de se ver, um doberman com pelo brilhando bonito e pode ser feita ocasionalmente. A escovação pode ser feita com uma luva própria. É só pôr a luva e acariciar o cão. Super fácil, ele gosta. Então não tem dificuldades para fazer isso. O cuidado necessário é com relação ao frio. Não é uma raça que lida bem com essa temperatura. Então, em épocas de frio, proteja o seu cão, se possível, deixe que ele fique dentro de casa, que é o mais indicado, para que ele, além de conviver mais com vocês, possa se proteger. Sobre a saúde, o doberman até que é uma raça bem saudável. Como todas, pode apresentar alguns problemas, como, por exemplo, cardiomepatia dilatada, que seria o coração enfraquecer e não se contrair corretamente, acaba reduzindo o fluxo sanguíneo no corpo, podendo causar fraquezas e até desmaios. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever, de ativar as notificações, para que vocês recebam os próximos vídeos sem falta. Compartilhe nas suas redes sociais, mostre para os seus amigos esse vídeo, segue a gente no Instagram, no Twitter, venha fazer parte da nossa comunidade. Nós temos também um grupo no Facebook, o link está aqui embaixo, se você quiser conhecer. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Lembre-se sempre que, quando você for comprar um filhote dessa raça, procure canis confiáveis. Peça laudos de raio-x, comprovando a inexistência de problemas, como esplasia, converse com o criador, conheça seus cães e suas instalações, veja a higiene e o aspecto geral do local, pois essa é a forma correta de comprar um animal. Se você ver filhotes em feirinhas e pet shops, antes de comprar por impulso, pegue o telefone e o endereço do criador e vá pessoalmente conhecer. Agindo assim, você não financiará o mercado negro e não se tornará cúmplice das fábricas de filhotes. Já tivemos vários exemplos na televisão de denúncias dessas fábricas. Todo mundo fica em choque, mas ninguém faz nada para resolver. Comece por você!